Hoje a gente vai receber na nossa programação, no programa Rolindo Notícias, o secretário de Agricultura do Estado de Rondônia, o Janderson Dallazen, ele que assumiu recentemente, praticamente, a secretaria, e vai falar um pouco das ações que estão sendo desenvolvidas em todo o Estado de Rondônia. Você assumiu agora, enfim, mas já assumiu uma bagagem grande, na verdade, né? E como é que está sendo, a partir de agora, assumir a secretária de Agricultura do Estado de Rondônia? Sou servidor de carreira da EMATER, já tem 12 anos, sou nascido em Rondônia, o primeiro secretário de Estado de Agricultura, nascido em Rondônia, e nascido, sabe onde? Rolindo de Moura, morei minha infância aqui nessa terra, na cidade de Rolindo de Moura, meus pais moram aqui, né? Sempre tive ligação com o campo, então agora estou nessa missão de dar continuidade às ações. São muitos programas que a Secretaria de Estado de Agricultura executa, principalmente em parceria com a EMATER Rondônia e com a IDAROM, em todos os municípios do Estado. Programas esses que esse ano a gente está levando equipamentos, tecnologias, programas de incentivo como do calcário, das mudas de café e cacau, programas de adquisição de alimentos, tudo isso chegando em todos os municípios de Rondônia, através dos nossos braços aí, que é a EMATER. Hoje mesmo você participa do Nia de Campo aqui no município de Rolindo de Moura, que é sobre o cacau clonal, é algo que é novo no Estado? Justamente, o cacau já faz parte da cultura de Rondônia e da Amazônia, mas o que estamos trabalhando agora é uma modernização da cacauicultura, né? São plantas mais produtivas, com melhor qualidade, e hoje em Rolindo de Moura acompanhamos isso, né? Um evento organizado aí pela Prefeitura, Secretaria Municipal, com o Senar, em parceria com a EMATER também, onde a gente viu isso, o potencial da cultura numa propriedade diversificada, que é exemplo para a Rondônia. Então, Rolindo de Moura, de parabéns por isso, né? Deixar um abraço especial também para o Prefeito Alto, que estava presente, que nos convidou para estar aqui. E falando em ações, a gente não para, né? Amanhã a EMATER Rondônia realiza mais um dia de campo, que é um dia de campo sobre café clonal na linha 204 Sul, que é uma população convidada para prestigiar no período da manhã. E a gente vai andando aí, levando informações para os nossos produtores em todas essas ações. Agricultura é o que fomenta o estado de Rondônia e é o que não deixa de ter trabalho. Então, o trabalho é constante. Justamente, o trabalho é constante, é no dia a dia, né? O produtor é de sol e chuva, ele está ali, né? Tem que manter. Estamos no auge da colheita do café, o cacau é colhido praticamente o ano inteiro, a lida com o leite é diária, todos os dias, de manhã e de tarde. Então, o agricultor é a pessoa que trabalha todos os dias da semana ou o ano inteiro. E é graças a ele que a gente tem o nosso alimento de cada dia. Então, é uma pessoa muito importante para a sobrevivência da humanidade. E as políticas públicas do governo, elas vêm para cá. O nosso governo é um governo municipalista, né? Nós temos ações diretas aqui na área urbana da cidade, com programas como Tchau Poeira, com recapeamento asfáltico, operações aí do governo na cidade, praças, iluminação. Então, tudo isso são ações que o governo vem trazendo para os municípios. E na área agrícola, nós temos as ações diversas também, de maquinários, implementos. Eu conversando mais cedo com o Dionísio, que é o secretário municipal de agricultura, ele está indo buscar em Rio Paraná, no nosso centro de distribuição de equipamentos, é com o nosso almoxerifado da SEAGRE, carretas e carretas de implementos adquiridos pela SEAGRE e pela EMATER, através de emendas federais, através de recursos da Fonte 100, que vem para o município para potencializar, principalmente, a agricultura familiar. Aparecendo também, é um ano de investimento, porque também tem o Rondônia Rural Show, que vai acontecer mais na edição. Como é que está a preparação para esse evento, que é esperado por toda a população do estado de Rondônia? Bom, Rondônia Rural Show é um motivo de muito orgulho para cada rondoniense, né? Nona edição, Rondônia Rural Show Internacional, uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, a maior da região norte. Estamos preparando, ela vai acontecer depois de dois anos interrompida por conta da pandemia. Então, a expectativa é muito grande, a demanda está alta, né? Nós já estamos preparando. Então, a feira, ela é organizada pelo governo do estado, coordenada pela SEAGRE, em parceria com a EMATER, IDAROM, DR, e vários outros órgãos parceiros, né? E acontece em Giparaná, no período de 23 a 28 de maio de 2022. Você que está nos acompanhando, fica o convite especial para prestigiar o tema da feira este ano, Mulheres do Agro, para valorizar o trabalho das mulheres aguerridas do agro de Rondônia, né? Empoderamento feminino, o trabalho de destaque que elas têm na liderança das propriedades rurais, é tema. Então, temos várias novidades lá, são mais de 600 expositores já confirmados, temos uma vitrine tecnológica incrível lá, implantada na área, com cultivos diversos, né? Mais de 600 expositores de vários segmentos, exposição de animais de alta genética, leite, corte, maquinários, insumos, adubos, crédito rural facilitado, os agentes financeiros presentes, né? Além de tecnologias, capacitações, então, tudo isso num só lugar. Rondônia Rural Show Internacional. Então, aproveite, participe conosco, venha visitar, né? Leve aí a sua família. A EMATER em cada município já está organizando caravanas, né? O governo de estado, ele disponibiliza ônibus para o transporte também dos produtores rurais e a população em geral convidada para prestigiar, porque lá realmente é um show. Para o agricultor, nós temos o espaço das agroindústrias familiares, onde ele pode comercializar a sua produção já beneficiada. Nós também temos espaços de negociação e rodadas de negócios. Nós temos, inclusive, um espaço internacional na feira, né? Já temos aí cerca de 10 comitivas e 10 embaixadas de outros países confirmadas para estar em Rondônia, para possibilitar essa troca de informações e abertura de mercado, inclusive, internacional. Agora, uma pergunta, por que internacional esse ano? Porque internacional é esse ano só, os outros anos foram normal. Não, a feira, ela já é internacional há vários anos, né? Justamente por isso, por esse intercâmbio de conhecimento de pessoas que vêm, de outras embaixadas que vêm para a Rondônia, para a gente poder potencializar, abrir mercado, e a gente tem feito isso a cada ano. Negociações feitas na Rondônia Rural Show, elas abrem espaços aí para as cadeias produtivas, né? Um exemplo, o café de Rondônia, que ele está sendo comercializado em vários países do mundo já. Nossa carne, nossa soja, então os nossos produtos aqui, eles já são comercializados. Então, a gente precisa, enquanto governo, potencializar cada vez mais isso e dar visibilidade para a abertura de novos mercados. Rondônia Rural Show, um convite especial, de 23 a 28 de maio, em Giparaná, uma semana inteira, de segunda a sábado, todos os dias, programação muito especial, você que queira nos visitar, né? Das 8 horas da manhã até as 18 horas, durante todo o dia, é gratuito, portões abertos, então vá, prestigie, lá tem praça de alimentação para você passar o dia por lá, e eu garanto que você vai ficar o dia todo conhecendo, visitando, e não vai conseguir visualizar tudo, porque nós temos mais de 50 hectares de área e vai estar inteiramente ocupada por expositores e por tecnologias que está esperando por você.